Mais um item grátis aqui que eu vou mostrar pra vocês Já sabe né, o primeiro passo é vocês entrarem no mundo Vans aqui E o segundo passo é você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito Compartilhar pelo menos pra um amigo e falar Olha esse item grátis aqui ó, aproveita e se inscreve lá pra ele chegar a 30 mil inscritos, beleza? Então fazendo isso eu já venho aqui ó Cara, entrar no mundo Vans, tranquilo né Aí você vai spawnar aqui no jogo Você vai spawnar mais ou menos nessa região aqui que eu estou, certo? Então tranquilo ó, você vai pegar teu escape Você vai chegar aqui, você vai dar o backflip aqui, tranquilo Você vai chegar aqui ó, e daqui na próxima você vai pegar aqui E tem que ser rápido gente, porque na próxima 17 horas vai mudar Ou seja, a cada 17 horas muda o item, beleza? Você vai fazer o seguinte depois ó, você pegou aqui, dá ok Você além de ganhar bad, você vai estar ganhando o item no seu inventário, tranquilo? E como eu lembro pra você, compartilha esse vídeo rápido, assiste esse vídeo rápido Porque depois de 24 horas o item muda E eu vou estar mostrando pra vocês em vídeo qual vai ser o item, beleza? Mas bora lá galera, aí você pegou aqui e você fala Beleza Rogério, beleza E agora, como é que faz pra eu ver o meu item? Cadê o meu item maravilhoso de lindo? Beleza né, você tá se perguntando não Aí o Rogério tá me enganando Aí você vai fazer o seguinte, você vai lá no seu inventário Você foi lá no seu inventário Aí é ok né, aí você foi no seu inventário Tranquilo Aí vai estar aqui e tal o item Se liga só, vou mostrar aqui pra vocês Tá aqui o item galera, olha aqui Tá aqui o item Então é isso aí mano Valeu, tamo junto, valeu, falou e fui Até mais e tchau 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 Tchau